E aí galera, beleza? Gilma Marceira na área do canal Espaço Cripto Investimentos com mais um conteúdo pra você. De seguinte galera, olha aí ó, Reino Pirata, exatamente mais um Play to Wild Drop, como também Play to Win, exatamente. E pessoal, seguinte, só temos aí, se eu não me engano, 55 baú de whitelist, já entra no jogo, entra no link rápido aqui embaixo, clica, vai lá, que já dá pra pegar um desses baú que vem um navio dentro, cara, exatamente, são 55 disponíveis apenas, cara, ou 55 ou 50, então corre, que o primeiro que se cadastrar aqui abaixo vai pegar de primeira, tá? E pessoal, seguinte, bora conhecer aí esse Play to Win, que a gente pode tá jogando pra ganhar só lana, como também pode jogar no Play to Wild Drop pra futuramente trocar os tokens por BNB ou qualquer outra moeda aí, futura, tá? Então fica comigo, bora após a vida. Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, quando sei que horas, vossas excelências vão assistir a este conteúdo, mas saibam de uma coisa, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Espaço Cripto Investimento, canal aqui onde falamos de tudo que engloba nosso maravilhoso mundo cripto, nosso maravilhoso mundo webtrace e blockchain, tá? Desde a games, NFTs, criptomoedas, traders, análise gráficas e muito mais, tá? Deixa o like, se inscreve no vídeo, bora pro nosso conteúdo de hoje que está incrível, tá? Pessoal, estamos aí com o Pirate Realme, tá? Exatamente, o reino pirata aí, incrível, que é nada mais, nada menos que um novo Play White Drop no Telegram, como também um Play to Win, exatamente, a gente pode jogar pra ganhar Solana, cara, tá muito incrível, eu vou mostrar tudo pra vocês, ou podemos jogar também para ganhar White Drop, vários tokens ali, que no futuro eles pretendem lançar aí em alguma exchange, tá? Pessoal, joguinho bacana, onde a gente tem que comprar um navio ali, tá? Pra estar batalhando contra os monstros, tem o PVP, onde a gente vai poder estar ganhando Solana, eu vou mostrar isso tudo pra vocês aqui, em primeira mão, no meu Samsung, tá? Só aguenta aí, deixa eu mostrar um pouquinho o site pra vocês, ó, pra jogar, usa o link, cara, tá nos grupos, tá na descrição, tá nos comentários, é só clicar no link abaixo que você vai estar sendo direcionado direto para o jogo e, cara, lá dentro do jogo tem a White List, que é os baús que você pode estar começando de graça, depois vai ter que estar comprando eles com Solana, e quando você for pegar esses baús, você paga apenas uma mínima, mínima, mínima taxa de Solana, não dá nem 20 centos de dólar, tá? Muito pouco, ok? Ó, pessoal, temos vários monstros marinhos, teremos PVP, PVM, teremos campeonato, tem diversas coisas, ó o roadmap que interessante, tá? Temos aqui no Q3, o laute aí, ó, vai ter o PVP mod ainda nesse Q3, tá? O boss bat também ainda, e o laute do token PTR, que é o token que a gente vai ganhar no play to eye drop, tá? Beleza? E também no PVP, que é onde a gente vai estar play to win, ganhando ali Solana, massa demais, né não? Olha o token no mic, bem compartilhado aí, bem, ó, 47 para a comunidade, 20% para o ecossistema, 12% para o time, 6% para Grant e Becker com 15%, beleza? Olha lá, bora para o nosso conteúdo, bora mostrar ali para vocês agora a tela do celular, deixa eu abrir aqui, tá? Para vocês possam ficar por dentro de como é o game, tá? Ó, a tela do celular vai aparecer aí para vocês em 3, 2, 1, agora, pessoal, o que vocês estão vendo aí na tela é o boot, tá? O link aqui da descrição, é só vocês clicar nele ali, que vai estar abrindo o boot e iniciando o jogo, tá? Ó lá, clicou ali, na hora que vocês abrirem o link aqui abaixo, vocês cliquem aqui, ó, ó, play to in, vai abrir ali o jogo. Pronto, pessoal, vocês viram aí, clicou ali, vai abrir o jogo, vai carregar para vocês, tá? Estão vendo aí na tela agora, tá incrível, tá, pessoal? Seguinte, presta atenção, primeira coisa que vocês têm que fazer, ó, ah Gilmar, cadê o baú que você falou que pode ser gratuito? Me mostra esse baú aí, pessoal, vem aqui no shopping, ó, baixa um pouquinho aqui, ó, tem ele aí, ó, zero solana, tá? E só tem, salvo me engano, é 50 deles, tá? Dentro deste baú aqui, deste baú aqui, tem aí o que, Gilmar? Dentro desse baú, vários navios de várias raridades, lendário, comum, incomum, raro, super lendário, que você pode tá mintando aí. Lembrando que você tem que conectar a sua wallet, a minha wallet tá conectada, tá? Eu tenho ali minha Fenton wallet conectada, tem que conectar a wallet aqui, ó, tá? Tem que ter a Fenton wallet instalada no seu celular conectada, ó lá, a minha tá conectada no Pirata Realme, tá? Ou seja, minha wallet tá ali dentro do jogo aí, ó, conectada, tá? Viu como é fácil? Conecta tu wallet pra poder tá jogando na Fenton wallet, ok? Pessoal, pra abrir, pra abrir, para abrir, quase não sai, hein, o baú, imitar seu navio, tem que ter aqui solana, ó lá, ó, tem um pouquinho de solana, ó, isso aí dá uns 3 dólares de solana ou 2 dólares, mas não cobra nem isso, cara, cobra muito, muito pouco, 0,20 cento de solana, mais ou menos, pra você abrir o seu baú, tá? Beleza, Gilmar, já entendi, usa o link aqui abaixo, senão você não entra nessa whitelist e não aparece esse WL aí de graça pra você, tem que usar o link aqui abaixo, tá? Na descrição. Feito isso, beleza, Gilmar? Como funciona? Pessoal, vai ter o PVP, tá? Deixa eu só voltar aqui pro início, ó, a página aqui inicial, temos aqui mais, ó, a gente tem o Lady Bolt, que é o rank da galera, ó, já tá um monte de moeda lá em cima, a galera tá foda, eu tô lá embaixo, ó, com 348 moedinhas ali, que é o token deles, tá? Esses tokens a gente pode tá usando aqui no shopper, ó, pode tá comprando VIP card, pode tá comprando shield, pode tá comprando expert, tá? Pode tá comprando diversas coisas com esses tokens, ou você pode tá juntando, beleza? Ah, Gilmar, entendi, fala mais, temos aqui, ó, continuando, vamos votar, ó, marketplace em breve e stake em breve. E essa joia azul, pessoal, essa joia azul é a que você vai ganhar no PVP, onde você vai poder trocar por solana, é exatamente, ó, minhawalt lá em cima, tão vendo ali, ó, minhawalt, e vocês vão poder tá trocando por solana, bacana, né? Então vamos jogar, vamos evoluir, pra gente ficar por dentro de tudo que está rolando, tá? Voltando aqui, ó, aqui é onde a gente vai batalhar, ó, aqui é o meu baú, tá? Meu baú não, perdão, meu navio, eu abri o baú, tirei esse lendário aí, esse baú lendário, eles têm, esse baú lendário não, esse navio lendário, todos eles, na verdade, tem cinco status, tá? Quando evoluir de nível, você pode evoluir esses status, tá? Mas lembre-se que cada monstro vai depender do seu status, ou seja, você bota muita ali defesa, muito ataque, vai balancear um pouco, vai ficar ruim, e tem que saber balancear seus pontos e distribuir a cada level. E olha que interessante, este navio que vocês estão vendo aí, quando atingir nível 4, nível 5, ele vira um NFT, você pode mintar ele, sacar ele lá, e vender na OpenSea, cara, exatamente, ele vira um NFT, você pode estar sacando ele daí, e vendendo na OpenSea, bacana demais, né? Isso tudo, aí você pode estar usando o link abaixo, e entrando pra participar desse Play to Win e Play to Eye Drop, tá? Bora continuar, Gilmar, fala mais, o que é que a gente tem? Ali eu mostrei meu navio pra vocês, aqui a gente tem algumas missões, ó, check-in diário pra gente tá fazendo e ganhando as moedas deles, e tem algumas missões que a gente pode tá fazendo também, ó, missões diárias, como também missões aqui, ó, ver o Twitter, tá Telegram, aí missões aqui, ó, o que é que a gente tem aqui? A gente tem vença 5 batalhas, vença 10 batalhas, tem várias missões que a gente vai tá ganhando esses tokens aí, que é do Play to Eye Drop, ok? Beleza, Gilmar, e agora? Mostra o importante, como funciona, pessoal? Vocês tão vendo aqui, ó, 4 barra 4, provavelmente vai tá recarregando aí a cada, se eu não me engano, 10 ou é 60 minutos, tá? As energias pra você tá lutando, ó, vai aqui na ilha, temos a batalha 1, a batalha 2, vamos aqui na batalha 2 pra vocês verem como funciona, ó, meu navio, aperta aqui, ó, é só dar uma apertadazinha que vai começar a luta ali pra vocês, olha lá, tá? Vai atacando, ele dá o ataque dele, eu dou o meu, ó, segura pra dar especial, pra tá atacando, vai clicando, ó lá, ele vai batalhando muito massa ali, tá? Esse é facinho, o level 2, meu, eu tirei um lendário, tá? Muito forte no Mint, era pra eu ter gravado o Mint pra vocês, mas não consegui, ó lá, e é basicamente isso, tá, pessoal? Quando tiver o PVP vai ser mais massa, por quê? Porque aí cada um fica mais forte, você vai evoluir os status aqui do seu navio de uma forma, o outro cara vai evoluir de outra, e assim vai, tá? Muito bacana, né? Bora lá ver aqui, ó, deixa eu ver se aparece aqui, ó, 3 horas, tá, pessoal? A cada 4 horas recarrega uma energia ali, tá bom? E é basicamente isso, o airdrop, tá, pessoal? Você vai ganhar batalhando no PVP, que vem em breve, e vai ganhar no play to airdrop, jogando aí, matando os monstros e ganhando o token aqui amarelinho que vocês estão vendo ali em cima, tá? Bacana, né? Bora voltar pra tela do computador aí em 3, 2, 1, pronto, pessoal, voltamos aqui na tela do computador, viram que interessante? Tá muito bacana o jogo, tá bonito, tá perfeito, usem o link aqui abaixo pra que vocês possam estar participando, tá? Tem todos os links aqui, Telegram, Twitter, todas as páginas deles aqui na descrição também, caso vocês queiram entrar no grupo e tá acompanhando esse projeto incrível, tá? Lembre-se de ter que fazer, usar a Fentuality e lembre-se de usar o registro aqui abaixo, o link pra tá ganhando o WL lá e tá ganhando o seu baú pra mintar seu navio, tá? Abraço, valeu, fiquem com Deus e fui!